E o nosso entrevistado de hoje é Philippe de Nicolai Rothschild, o francês barão do vinho que largou o mercado financeiro para vender vinhos no Brasil. Philippe, ele é um dos herdeiros do domênios barons de Rothschild. Vem comigo que eu vou contar essa história. Hoje estamos aqui entrevistando um francês, o barão Philippe de Nicolai Rothschild, um dos herdeiros dos grandes domênios Rothschild, mítico. Senhor Philippe, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar conosco. Eu que agradeço. Obrigada. E eu gostaria de começar este bate-papo te perguntando algo um pouco pessoal. Você passou em 2004 por uma experiência no mínimo surreal. Estava na Tailândia no momento que aconteceu o tsunami. Sim. Como que esse fato influenciou no rumo que a sua vida tomou desde então? Bom, primeiro eu fui muito sortudo. porque eu não estava perto da praia. Para falar a verdade, estava jogando golfe. E no buraco 16, todo mundo desapareceu. Só que ninguém falava inglês. Menos francês ainda. Bom, cheguei no táxi que estava me esperando e ele conseguiu me falar, ah, água, água, muito água, mortes. Puxa. Céu, azul, nem nuvens, nem vento, nada. Ninguém pensa tsunami. E eu estava ficando no clube médio. Cheguei lá vazio. Fiquei bem assustado. E um cara falou, não, todo mundo fugiu, está na montanha. Num monastério. Monastério. Eu fui lá e o chefe de vilagem do clube médio falou, ah, você está vivo. Aparentemente, sim, estou vivo. Cuidado como morto. É, porque... Não te encontrava. Exatamente. Mas me explica o que está acontecendo. Ah, tinha um tsunami. Um tsunami. Bom, sim, a metade do clube é destruído, etc. Bom, ele falou, 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 falou. Depois de cinco minutos, falei, mas minha família está ok? Estava lá com meus dois filhos, minha esposa, amiga de minha esposa, os filhos dela. Ah, sim, todo mundo está bem. Eu falei, querido, você, por que você não começou para me falar isso? Não, tudo bem. Depois eu falei, olha, bom, o que vamos fazer? O cara respondeu, eu não sei, eu não consigo falar com ninguém. Agora, eu sou amigo do presidente do clube médio, do clube médio, desde a idade de... Nós dois tínhamos quatro anos, quatro, cinco anos. E nessa época eu tinha um BlackBerry. Fiz o número de celular de Henri Giscard d'Estaing, porque o presidente é o filho do ex-presidente da República. E, na primeira vez, ele pegou o celular. Onde você está? Bom, estou em Phuket. Eu sei, mas o que está acontecendo? Contei, contei, contei. Vou fazer a história um pouco mais curta. Para 49 horas, eu trabalhei para sair 519 pessoas de Phuket. E saíu último do clube. Cheguei em Paris. E você veja essa pequena marca vermelha. Essa é a insigna do chevalier do ordem da legião de honneur. Eu recebi essa das mãos do presidente da República pelo trabalho que eu fiz lá. Agora, a sua pergunta é muito relevante. Porque, quando nós chegamos no aeroporto, depois de 30 horas, 35 horas, eu vi coisas... Sabe, hoje tem guerra na Ucrânia. Eu entendo o que eles estão vivendo. A dor, o desespero. Não, eu vi gente... Primeiro, um monte de gente em cadeira de rota. E como não tinha muitos, tinha cadeira de escritório com rotas. Para veicular as pessoas. E você olhou essas pessoas e você viu nos olhos deles, que eles viram a morte em frente. Essa é uma coisa que você nunca esquece. Essa é uma coisa que muda a sua vida. Porque, nessa época, o senhor estava à frente... Era um banqueiro, à frente do mercado de investimentos. E deu uma guinada na sua vida. Sim. Mas, sabe... Eu falei o seguinte, depois disso. Os grandes... Desafio da vida... Fogo. Você pode usar água. Ter a moto. Cai, mas depois fica. Água. Você não para. Você não consegue parar água. E que seja um tsunami ou... O que aconteceu... Em Brasil, com o vale. Sim. É a mesma coisa. Você não consegue... Frear a força da natureza. Frear a natureza. Não se pode fazer nada. Então, você está desarmado. E essa é uma coisa que... Que complicado. Te faz pensar. Repensar o que vale a pena. E de tantos lugares no mundo, por que o Brasil? Você tem um império na França. Um mundo inteiro para escolher. Por que o Brasil? Eu vou explicar. Quando eu voltei, eu fiz o jantar para meus amigos. Eu falei nesse jantar, olha, vocês são aqui porque nós passamos para uma coisa muito complicada. Bem difícil. E nada vale mais que amizade. E Henri, diz que ela estava lá, ele falou, olha, eu não sei como agradecer o trabalho que você fiz. Sem você, seria muito, muito mais complicado. Então, o ano próximo, você tem 15 dias de férias, aonde você quiser. Cheguei o ano próximo, eu falei, aonde eu vou, onde não tem risco de tornado, de tsunami, etc. Eu fui para Francozzo. Francozzo. Bahia. Que péssima escolha. Não, 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 estava maravilhoso, porque estou falando de 2005, 2006, me apaixonei pelo lugar, comprei um terreno, depois comprei o terreno do lado, construí uma casa e abriu a casa em Natal de 2009. Mas para fazer essa casa, eu viajei muitas vezes para o Brasil e sempre vai a São Paulo, porque não entra uma coisa que você vai achar, colchão, toalhas, tudo o que você precisa para fazer uma casa. Voltei para Paris, no 5 ou 6 de janeiro. Eu falei, olha, 2010. Eu vou sair da Europa. Eu vou para o Brasil. Mas inicialmente a sua ideia de investimento aqui é no banco? A ideia, isso mesmo. A ideia foi de, se não um banco, abrir um... Uma pequena empresa para gerir dinheiro, um asset management. Só que, quando eu cheguei e estudiei o mercado, o mercado estava super lotado. Lotado quase demais. E eu fui presidente do banco privado e falei, olha, o investimento é grande, a concorrência é gigante. O retorno vai acontecer, mas vai demorar muito tempo. Eu falei para o meu irmão, não vale a pena. Depois, vários bancos privados saíram do Brasil. Então, foi uma boa decisão. Só que, esse aconteceu 18 meses depois de chegar. Eu falei, olha, agora o quê? Eu vou voltar para a França? Não. E, nesse momento, quando eu cheguei, eu não tinha minha adega, não tinha vinhos. Eu liguei nossos importadores e eu falei, bom, eu preciso desce, desce, desce e desce. Quando eu recebi a lista do preço, eles caíram da cadeira. Eu imagino. Não. Eu falei, mas calma. Eu sei qual é o preço de compra. Ok? Então. A Marcia estava aplicando, era absurda. É impossível. E eles começaram a me explicar, mas vocês não entendem, eu tenho imposto. Ok. Liguei um advogado tributarista. Eu falei, me explica como funciona. E, depois de entender tudo, eu liguei meu primo, Eric, de Rothschild, que estava cuidando do grupo Lafitte. Eu falei, olha, eu vou abrir minha importadora. E eu vou praticar a mesma margem que tem nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Já são produtos com um valor acima do mercado por se tratarem de produtos míticos, de vinhos míticos. Mas, ainda assim, pode ser um pouco mais acessível no Brasil do que estava sendo praticado. Essa foi a ideia desde o início. E nasceu a PNR. E nasceu a PNR. Primeiro com só vinho da minha família. Depois, expandi o portfólio com outros vinhos franceses. Vinho de Itália. Depois, Espanha, Portugal. E, desde o início, a PNR em Porto já nasceu com uma proposta diferenciada, de contar com a sua curadoria pessoal. Exatamente. O seu processo seletivo. Sim. Esse foi complicado no começo. Eu vou explicar por quê. Meu paladar é um paladar que foi criado em França. E demorou um pouco para que eu entendi o paladar brasileiro. Então, alguns dos vinhos que eu selecionei no começo, não deu certo no Brasil. Estava duro, um pouco complicado demais, etc. Sabe, você precisa aprender. Eu aprendi, mudei a seleção, mas sempre com os vinhos que eu gosto e que eu coloco em minha mesa. E é interessante que até o seu cliente de vocês, no clube de vinhos, e vocês evoluíram ao longo da PNR, fundando a EDH, que é um clube de vinhos onde você cria a seleção que cada pessoa vai receber na sua casa. É mais ou menos isso. Não. Eu fiquei associada porque eu queria a sua curadoria. Eu entendo, eu entendo. Nós fazemos uma seleção. Eu faço uma seleção. Mas ela não é obrigatória. Ah, certo. Qual é a diferença número um de Dega? Exatamente isso. Eu sou ninguém para falar para você, Elis, você vai beber esses três vinhos esse mês. Vamos dizer que você não gosta de Syrah. Eu vou mandar para você duas garrafas de Syrah. Faz sentido? Nenhum. Nenhum. Então, nós fazemos uma seleção mensal, mas se você veja dentro da seleção que tem coisas que você não gosta, você não precisa comprar. Não é um formato engessado? Não. Olha só. Então, você pode escolher qualquer vinho dentro do portfólio. Que somam quantos rótulos hoje? São 210, 220. Além do fato que chegou 18 novos rótulos de quatro produtores diferentes de Itália. Não só de França. De Itália, que nunca foram importados aqui. Mas, voltando no Dega, eu tenho o maior respeito para todo mundo e para nossos clientes. Então, prazo mínimo é três meses. Não tem assinatura, um ano, você está preso, etc. Na verdade, você paga e você ganha um crédito. E com esse crédito, você ganha um desconto. Além do fato que a margem é uma das margens mais baixas do mercado. Então, é o melhor de todos os mundos. Você pode escolher ou a seleção, ou o vinho que você quer dentro do portfólio. E você ganha um desconto e o prazo mínimo é muito curto. Ou seja, se eu quero acumular um crédito, esse mês eu não vou pedir, acumula para o mês seguinte, que eu posso pegar uns vinhos até um pouco mais, um valor mais alto. Ou até, na verdade, aceitar a sua seleção ou ainda ter a liberdade de criar a sua própria. Totalmente. Mas, a gente está falando de Dega, de PNR, mas eu não posso deixar de perguntar dos míticos vinhos do Domene Hotshield. O que faz desse vinhedo tão especial? O milagre da natureza. Não tem explicação. Realmente, o milagre da natureza. E quando você olha o Chateau Lafitte, do lado tem o Mouton. O Chateau Mouton Hotshield. Você passa de uma vinícola para a outra sem saber que você saiu de uma para entrar na outra. Tem um caminho de 3 metros de largura. que é a delimitação de uma para a outra. E esse pequeno monte, é um pequeno monte. Faz dois, dois dez melhor ou quinze melhor vinho de França e talvez do mundo. do outro lado tem uma outra vinícola que não é nossa e é dez vezes menos bom. Por quê? Porque o sol bate no bom lugar, o chão tem as pedras que precisa, não tem demais umidade, etc., etc. Tudo isso é um milagre. O que não é um milagre é que Lafitte sempre foi considerado o melhor ou dentro dos melhores. e o meu tatara tio comprou o primeiro Mouton em 1853. O irmão dele, que é o meu tataravô, comprou o meu tataravô, comprou o Lafitte em 1868. Entre os dois, foi criado o Classement de 1855 e Lafitte saiu o primeiro com Latour, com Obrion e com Margot. Mouton estava segundo. E dentro desse Classement para, não sei, 20, 30, 50 anos, sempre foi Lafitte o primeiro dos primeiros. Então, foi uma coisa reconhecida. Não foi... Nós mudamos nada. Trabalhamos da melhor forma possível, mas a vinícola já estava considerada o top do top. E esse vinho mítico, que é um sumo de consumo dos apreciadores de vinhos, você teve o privilégio de degustar o primeiro com 11 anos de idade, é verdade? Ela sabe tudo. O dia do meu 11 aniversário, em 1966, estou velho, meu pai abriu uma garafa de Lafitte em 1911. E tem uma razão. Porque em 1966, um vinho de 55 anos estava bem fraco. E ele escolheu essa garafa para que eu não caia dentro de um vinho duro. quando você é uma criança de 11 anos, você não gosta de vinho tinto. Desculpa, mas você não gosta. Eu provei, e todo mundo na mesa estava olhando. E meu pai falou, você gostou? E eu falei, você me dá mais? E ele falou, hoje não. desde a primeira gota, eu gostei. Desde a primeira gota. E depois, todos os sábados da vida dele, ele abriu uma garafa diferente para mim. No começo, eu estava desse tamanho, Elise. Depois, virou um pouco mais grande, até um copo. E ele formou meu paladar, não só com Lafitte, com os outros vinhos. E até hoje, estou apaixonado. Conte para a gente, aqui no Brasil, eu falo assim, pelo público geral, que tem um pouco conhecimento de um securvã de Bordeaux. é simples. O segundo vinho, dos primeiros Grands Crus, dos segundos Grands Crus, até do terceiro, são ótimos, ótimos escolhas para quem quer 70% da qualidade para 30% do preço. É uma ótima proporção. Exatamente. não é barato, mas é mais em conta. Agora, de novo, é a mesma coisa. Lafitte produz mais ou menos 200 mil garafas por ano, pelo mundo inteiro. carruadar tem 120 mil garafas, mais ou menos. Então, de qualquer jeito, são vinhos raros. mais, a diferença de qualidade é percebida, 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 percebida. realmente, realmente, mas quando você paga 30% do preço de uma garrafa de Lafitte, vale a pena, vale a pena. E nas grandes, grandes safras, a diferença é ainda menor. sabe que eu fiquei curiosa com os champanhes de vocês, porque quando a gente fala em Lafitte, a primeira coisa que vem à cabeça são os grandes tintos. Então, a produção de champanhe, eu faço uma analogia, que são bebês na família. Total. E chegaram aqui no Brasil conquistando o mercado porque o custo-benefício dele é algo muito competitivo. Conta para a gente dessa produção de champanhe. Ah, essa é outra história. Tinha um cara que se chamava, que se chamava, não, que se chama, é vivo, Alfred Rothschild, que tem nada a ver com a família. E ele começou a fazer um champanhe e colocaram o nome dele. Durou cinco, seis, dez anos, um dia a família ficou um pouco chateada porque ele estava se aproveitando um pouco demais do nome. E a qualidade, pelo que o... E a qualidade não estava, não era, não era... Não dizente com o nome da família, para não falar pior. Exatamente. E... Começamos a falar com ele, ele não queria falar. Bom, terminou, nós fizemos um processo, e para o nome do processo, achamos um acordo com ele, mas o que foi importante é que um juiz americano falou, olha, o Chile é o nome da família, que faz vinhos, que é banqueiro, e ninguém pode se aproveitar desse nome para fazer o mesmo produto ou um outro. E esse virou uma coisa bem importante para nós. porque tem um comitê de defesa do nome, que é normal. E tem várias pessoas que tentaram lançar produtos com o nome Rochilde, e sempre não deu certo, porque... mas a gente já teve a oportunidade... Mas eu vou voltar para o champanhe, desculpe, Elisa. Depois de tudo isso, minha tia, filipina, exatamente, a minha pergunta que eu faria. Minha prima, filipina, falou, bom, agora, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Vamos fazer um champanhe. Todo mundo olhou para ela na mesa, como vamos fazer um champanhe? Não é a nossa proposta. A nossa proposta é fazer vinho o melhor possível, compramos algumas outras vinícolas. Ela falou, não, não, seria muito bom que nós fazemos um champanhe para colocar na mesa de lafite, na mesa de mouton, na mesa de chateau de Armaillac, de l'Evangílio, etc. Ela falou, sempre foi visionária, filipina. Total. Sempre. Total. E o filipino falou, dame seis meses, e eu vou voltar com uma proposta. Seis meses depois, ela voltou com uma proposta interessante. Ela estava em 2004. 2003. Começamos a trabalhar, roubamos o metro de chate de ruinar, fizemos, se não sabe quantas amostras, até que chegamos no ponto, falou, dá para colocar esse champanhe na mesa de lafite. Esse é digno de levar o nosso nome no rótulo. É digno da nossa mesa quando você bebe lafite, mutom, os grandes. e deu certo. Porque a produção hoje de 450 mil garrafas e 100% da produção está vendida em dois meses. e não é uma moda. É um champanhe diferente. Ele é leve, elegante, cítrico. tem uma fruta em França que se chama pop le mousse, em inglês, grapefruit. Ele tem esse toque de grapefruit, que é uma fruta que não existe no Brasil. Ele tem pouca acidez. então, para mim, eu bebo esse e sempre traz um sorrir e um sol dentro do meu coração. É isso que a gente espera das borbulhas. Agora, como nem todo mundo vai ter o privilégio de degustar um lafite hot shield, vocês trouxeram para cá com a PNR a linha reserva especial. essa é uma linha, você tem 100% razão. Essa é outra história, se eu posso contar mais uma. eu adoro ouvir histórias. Vamos lá. Essa, la reserva, foi sempre uma coisa que foi feita pela família e pelos funcionários trabalhadores de lafite. Não estava à venda. E um dia, meu pai serviu esse vinho para cinco ou seis amigos. Não foi da reserva do bordeaux, foi da reserva para o Iac. E o cara falou, mas Gui, esse vinho maravilhoso, onde eu posso comprar? Meu pai falou, não está para vender. Mas vou te mandar uma caixa. Mandou para o cara uma caixa. E o cara fez um jantar e serviu esse. E todo mundo falou, é maravilhoso, como eu posso comprar? Começou uma discussão. Uma discussão em francês, não é uma briga. É uma conversa com o Eric e foi decidido que nós faremos esse para vender. E virou o que se chama Levin de colección de lafite. quantos rótulos vocês estão trazendo na PNR nessa reserva especial? Tem reserva especial branco, tem reserva especial Bordeaux, tem reserva especial Medoc e tem reserva especial Poiac. Bordeaux é maior e mais genérico. Medoc já é uma parte bem específica da região de Bordeaux e Poiac é a cidade mais perto de lafite. Então, foi um sucesso imediato dentro do Brasil. Porque tem, está feito com o mesmo carinho que lafite, só que custa 20 vezes menos, se não 30. A união perfeita de tradição e modernidade e modernidade. A união perfeita eu não sei se modernidade é a palavra é acessibilidade. Por quê? Podemos fazer muito mais garrafa desse que de lafite de carregada. E se o senhor tivesse que chamar nome de Felipe? Felipe, perdão. Felipe, uma última pergunta que eu gostaria de fazer para você. Está indo para uma ilha deserta e só pode levar um vinho. qual seria a sua escolha para ser o seu último vinho numa ilha deserta? Bom, eu vou responder de duas maneiras diferentes. Óbvio que seria lafite, chateau lafite. se eu não teria acesso a lafite, seria chateau la tour. La tour. La tour. Eu acho que para mim são os dois melhores vinhos do mundo. Agora, eu não vou entrar na briga Bourgogne contra Bordeaux ou a Califórnia contra a França. Tem vinhos maravilhosos, estão em Califórnia, estão em Bourgogne, mas para meu paladar, nada vale lafite la tour. Nada. E aqui tivemos uma manhã para ter um bate-papo privilegiado de tantas histórias. Eu tenho até uma curiosidade, pesquisei muito, acho sua vida fascinante. E sua mãe costumava receber muitas personalidades na casa de vocês. Sim. Maria Callas. Maria. Maria Callas é uma das, assim, é uma ídola, uma pessoa que um dia gostaria de ter tido a oportunidade de ouvir cantar. E você teve uma conversa com ela interessante quando era pequena? Maria foi amiga de minha avó. Da sua avó. Mais que de minha mãe. E minha avó, a família dela, tinha um castelo em Holanda. E um dia, eu estava com oito anos, minha mãe falou, olha, esse fim de semana vem uma cantatriz que se chama Maria Callas. Quando você está com oito anos, você não sabe o que é cantatriz e Maria Callas diz nada para você, zero. E como eu sou mal educado, cheguei como criança na sala de estar e tinha uma mulher sozinha lá. E eu falei para ela, olha, aparentemente tem uma mulher que se chama Maria Callas que vem, você sabe quem é? Ela olhou para mim, começou a rir, e falou, estou eu. Ah, esse fechou uma minha boca. Eu continuei, mas, minha mãe falou que você é cantatriz. Não sei o que cantatriz significa. Ela falei, vem, vou te mostrar. e do lado da sala de estar tinha uma sala bem pequenininha, tipo, cinco ou seis metros quadrados. Ela sentou aqui, ela sentou em frente de mim e cantou a capela para mim uma voz tipo cofó do Barbieri de Sevilha. Quando conta essa história, hoje, estou arrepiado. Eu também. Ainda arrepiado. é óbvio que desde esse dia eu fui apaixonado para a música, para a música clássica e para a ópera. Mas é uma sorte incrível que eu tinha. Incrível. E outra sorte, se você quer mais uma história, se você tem mais dez segundos, em 1973, tem um filme que acabou de ser feito que se chamava Cabaret, com uma atriz cantadora que se chama Liza Minnelli. E, para a razão da história, Liza chegou em nossa casa em Espanha. E o primeiro dia, desde a manhã, eu estava com 18 anos, cheguei na piscina e Liza estava lá. Ela falou, a que hora a casa acorda? Essa é a Espanha, ninguém, café da manhã e a meio-dia, almoço passou às quatro da tarde e jantar às onze e à noite. E falamos, bate-papo, ela estava divina, simples, maravilhosa, engraçada. Ela falou para mim, você sabe cantar? Eu falei, não, nunca, eu nunca cantei. Tá bom, vou te ensinar a cantar. O quê? Vou te ensinar a cantar. E para 15 dias, uma hora por dia, ela me deu aula de canto. Olha só que professora, hein? Mais sorte na vida. E como está o canto hoje? Ainda, eu fiz várias coisas. Tem um, tinha um show beneficente, que se chamava o show de talentos. Eu cantei quatro vezes, cantei dois ou três vezes em público em França. E o que você canta, Filipe, no Cichote? Ah, eu sou cruna. Cruna? Olha só. Então, com todas as histórias, temos um barão do vinho cantante que privilégio conversar com você, Filipe. Mas não pense que eu canto mais quando eu bebo. Filipe de Nicolai Rothschild, muito obrigada por nos ceder um pouquinho do seu tempo nessa agenda tão concorrida em passagem que é do Curitiba. Você sempre terá meu tempo quando você quiser. Agradeço o convite. Eu acho que é um pouco cedo para abrir o vinho. Depois nós vamos comemorar com uma bela taça aqui. Exatamente. Muito obrigado. Eu sou do que. Obrigado. 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 Obrigado.